Homenagem ao grande líder da Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves, destaca-se notadamente pela produção de vinhos. Compõe a 11ª Região Sede do Entreveiro. Do CTG, Galdério Serrano, o concorrente, Matheus Caprara Pelegrini. Na Escola de Tástico Vai, como o Senhor Vai, livre como eu Trago em minha estirpe o patrimônio cultural herdado de nossos ancestrais Trago nos olhos a autenticidade do povo serrano Trago na alma os valores cultivados em nosso Rio Grande Que ainda hoje permanecem reverenciados em nossa bandeira farrapa Quem nasceu com o coração Gaudério Esteja ele onde estiver Vai aflorar o sentimento do nativismo E elevar a cultura do Estado junto consigo pela vida inteira Boa tarde, Garibaldi Boa tarde, Rio Grande do Sul Minha saudação a todos os presentes neste entremeiro cultural de Peão do Rio Grande do Sul Meu nome é Matheus Caprara Pelegrini Sou guri farroupilha da 11ª região tradicionalista E venho do Centro de Tradições Gaúchas Gaudério Serrano Minha entidade tem como lema Amando sempre a querência E fica logo ali Na vizinha cidade de Bento Gonçalves Capital nacional do vinho Destaque nacional na produção morreleira E querência do ex-presidente do Brasil Ernesto Geisel É com imensa satisfação que represento a região anfitriã deste evento Ofertando aos visitantes o que a Serra Gaúcha tem de melhor O vinho, a champanha, a culinária típica, a beleza natural E tantas outras riquezas da nossa terra Esta terra, aqui, onde nos encontramos hoje Ostenta o nome de um fruto da epopeia farroupilha Giuseppe Garibaldi Que eternizou a fibra e a raça gaúcha com sua frase Vi tropas numerosas Batalhas mais disputadas Mas não vi em nenhuma outra parte Homens mais valentes Cavaleiros mais brilhantes Do que os das tropas iugrandenses Esta terra Também é reverenciada Pelo trabalho e suor Dos imigrantes italianos Os quais, aqui Desbravaram marcas E fundaram suas colônias E depois Com o passar do tempo Engajados Nos usos e costumes E nas vidas campeiras Nasce a mescla do povo Ítalo gaúcho Para enriquecer E engrandecer A cultura de nosso estado E o tema que explanarei Que em minha prova oral é Símbolos oficiais do Rio Grande do Sul Bom, o que é um símbolo? É tudo aquilo que identifica Um povo Ou uma nação A nossa bandeira Criada na revolução Ostenta as três cores Que ditam as três maiores virtudes do gaúcho O nosso hino Que fala sobre nossos usos e costumes E nossa vida Aqui no Rio Grande do Sul Temos também O brasão de armas Que explica O porquê De lutarmos na revolução Com os canhões E as lanças Também ostenta Um dos maiores O primeiro item econômico Quando foi criado o brasão O fumo e a erva mate E nós, jovens tradicionalistas Devemos honrar estes símbolos Fazendo o quê? Revalidando e reafirmando Os valores fundamentais Para a nossa formação Apontando as futuras gerações Rumos de cultura, civismo e nacionalidade Mas para isso Nós, gaúchos Deveremos ter a honra De cantar a todo mundo Que sirvam as nossas façanhas De modelo A toda a terra Muito obrigado Aplausos Aplausos Os gaúchos sempre manifestaram grandes habilidades artísticas, seja na literatura, na poesia, na música, enfim. Os poetas, inspirados nas parábolas da natureza, na essência de nossa tradição, escrevem em versos a nossa pampa, as lidas campeiras e a reverenciar a prenda amada. Cabe a nós, declamadores, darmos vida e voz ao poema, ao ser interpretado com emoção e sentimento, transmitindo aos ouvintes a nossa sensibilidade. E assim, interpreto de Matias Moura e Luciano Salerno, aos olhos de quem mateia solito. Antiga É a figura silenciar projetada na estância Onde, por conta, só o fogo e o mate lhe fazem costado O semblante que traz é gasto pelas tropeadas do tempo Com olhos calmos, bombeia pensamentos e passado Quem será este gaúcho que mateia solito Que acomoda o mate bem firme nas mãos Assim como quem o sofrema nas rédeas do redobão As retinas buscam das casas Até o caminito Não juras E atrás das retinas A espera Por ter na alma Candura O que será que seus olhos buscam na estrada? Com as retinas serenadas E o remanso dos buenos De certa busca Algum campeiro cansado do ofício tropeador Desses Que gastou peçunhas Empurrando bois da estrada fora E nem suas Eram nessas tropas estendidas pelo corredor Quem sabe busque Algo que Passe tempo Foi seu Talvez lembre A estância matizada no final de tarde Em que os campeiros voltavam com seus baguais Lavados de suor Por recolutas Tropeadas E apartes Talvez seus olhos busquem na estrada O perro se marrom Um trovão Para rebondar os que se desgarravam da tropa Com um fiel companheiro A uma antiga de gaúcho guerreiro Nas lidas e gauchadas De mangueiras Com fundões das grotas De certo visbumbre As toras do pelado de rodeio O palanque Firme Onde escorava os tirões dos malos Que tinham seus destinos domados A ferro e banco Formando um combate de campo Entre homem E cavalo Não será este gaúcho Um cantor e guitarreiro Que no lume de lua inteira Buscava inspiração Os timbres do silêncio Para compor melodias Lembrando o perfume De um seplante moreno Que nas toadas dos ventos Embalava os seus dias O que retratam de vida E poesia De tempo e distância Nos olhos dos senhores Desses retratos Talvez Retratem nostalgias De um fundo de campo Cambiando os seus dias A uma esquecida tapera Pintada pela natureza Num retrato campechano Deixando na antiga instância Somente quimeras Como os suetes Que sorviam o cristal das cacimbas Da tropa encordoada E o cruzeiro em noites escuras Quem sabe Esta altiva e romanesca figura Doutora Tenha coração livre Alma pura De olhos de ver Não juros Por certo Sempre a mirar o caminito Entre cada gole Nesse amargo ritual Serei eu A contar luas E se temos gastos Numa manhã Longe do manancial Sim Será a minha figura Silenciada na coxilha de pé Onde Por conta somente livres Eu mate Me farão gostado O semblante Levarei forjado Pelas tropeadas do tempo E com olhos calmos Ruminando passado e infinito No espelho do amargo Sou eu mesmo Quem mateia Solito Vai Não Vão Muito obrigada Aplausos As melodias musicais Vêm encantando cada vez mais Os sonhos dos gaúchos Seja nos rincões do Estado Ou fora dele O violão e a acordeona Vêm encantando desde os primeiros bailes Até os bailes dos dias atuais E são essas músicas Esses instrumentos Que chamam mais adeptos Ao nosso movimento tradicionalista gaúcho São elas que trazem mais pessoas Para se associar às nossas entidades E cultivar nossa tradição E assim interpreto de João Batista Machado E Júlio Machado Filho Das roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba chai Queria boinas e alfargatas E um cachorro companheiro Pra te ajudar a botar as vagas No meu pente Que sou um cachorro E sou um cachorro E de ter uma tabuada Que o meu livro queres ver Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba Que ela é o meu bem-querê E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero um gaita de oito baixo Pra ver o outro que sai Fora o sentido de alegres Para as lí versiones Que as pernas ini E miroca Mesmo vermelho E vai arrancar Compra a edção A uruguaya E pra que te dão Para de ao passo Se sair Em bolso E pra que te deixar E digam quando eu passe, saí e vou se voltar E se eu tô achando tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe deste rosto onde nasci Nem me desperta e não fero com meus olhos negros E eu não vou já permitir que eu nunca saia daqui E eu não vou já permitir que eu nunca saia daqui E eu não vou já permitir que eu nunca saia daqui Como dança tradicional, irei dançar o tatu de volta no meio E como dança de salão, a valsa Convido minha prenda malha para que me acompanhe nas danças E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí 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 Aplausos Voa, voa livre coração Voa livre pelo ar Viajando os segredos Em minhas paixões Meu rio grande a ti vou cantar Voa, voa livre coração Voa livre pelo ar Viajando os segredos Em minhas paixões Meu rio grande a ti vou cantar Meu rio grande a ti vou cantar Meu rio grande a ti vou cantar Neste momento Não posso deixar de agradecer aos meus pais Leandro e Vivian por terem me apoiado para que hoje eu pudesse estar aqui Aos meus instrutores Pablo, André, Iago, Eduardo, Rafael, Giordano e Luciano Por dividirem as suas experiências tradicionalistas comigo A minha prenda malha Muito obrigado Ao patrão de minha entidade Senhor Lourenço e toda a sua patronagem por dar a nós peões e prendas o costado necessário para bem representar nossa entidade Ao senhor coordenador da 11ª região Senhor Renato Gabana e a sua esposa, a dona Elis e toda a coordenadoria regional, muito obrigado Ao Claudinei, a Adriana, a minha avó, a dona Eva, por não medir esforços para me ajudar A gestão de peões e prendas, em nome do Maurício e da Genine, muito obrigado E por último, mas não menos importante Agradeço a todos os irmãos da família Caldeiro Serrano e todas as entidades da 11ª região tradicionalista Somos caldérios na história da pampa rio-grandense Trazemos o lema que honra as coisas da nossa gente Amando sempre a querença Honrando a descendência Com a matéria Seguimos a nossa canção No embalo No coração Amando sempre a querença Honrando a descendência Com a matéria Com a matéria Seguimos a canção Somos caldérios na história Da pampa rio-grandense Trazemos o lema que honra as coisas da nossa gente Amando sempre a querença Honrando a descendência Com a matéria Seguimos a canção No embalo No embalo do coração